Está no ar, Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Kloz. Rock Ed, edição 125, eu sou o Luciano Piantoni, direto aqui de São Paulo. Bom, no episódio passado tivemos então o Frank Gasparotto, guitarrista e vocalista do Sacrifix, entrevista muito bacana, banda muito legal, espero que vocês tenham conferido. Quem não conferiu, tem lá nas cinco plataformas que vocês podem ouvir, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube e SoundCloud, e que você pode pegar os endereços aí, por aliás, você já está ouvindo algum deles, mas você pode ver aí no www.rocked.com.br, que tem todas as informações, as redes sociais, tudo lá, beleza? Bom, hoje a entrevista é com o grande artista Alcides Burn, da Burn Artworks, design gráfico aí, o cara que faz capas para uma galera, camisetas, flyers, posters, muita coisa legal. Então confere lá também, depois que termina esse episódio, o Alcides Burn, da Burn Artworks, tem as redes sociais lá, que é muito bacana, com o nome de Burn Artworks ou do próprio Alcides, beleza? Semana passada, né, o rock metal teve umas baixas gigantescas aí, com as partidas do Mike Howe, do Metal Church, o Joey Jordson, o ex de Slipknot, na Albatera, e o Dusty Hill, o baixista do ZZ Top. Grandes nomes da música, né, cara, que tanto amamos aí, que se foram, né, cara, infelizmente. O Mike Howe, com 55 anos, né, cara, infelizmente, foi constatado que foi suicídio, o que é muito triste, né, cara, se você analisar que provavelmente o cara estava passando por uma depressão pesada, e ninguém pôde fazer nada, ninguém conseguiu fazer nada, ninguém detectou a ponto. O que eu sei é que ele estava tomando medicamentos, aquela coisa toda, e me parece que não estava encontrando tratamento lá nos Estados Unidos, o que é mais triste ainda, e todo mundo gostava do cara, tá, né, aquela coisa de, ah, morreu, todo mundo fala bem, não, todo mundo gostava desse cara, e infelizmente, o Mike Howe se foi, cara. E o Joey Johnson, né, aos 46 anos, me parece que também estava passando por alguns problemas degenerativos, vamos dizer assim, ele foi diagnosticado com meliete transversa, não é uma forma de esclerose aí, múltipla, que foi perdendo a força das suas pernas, poxa, logo com ele, né, cara, puta batela, que tocava milhão com os bumbos, e a família dele divulgou que ele morreu dormindo, né, pelo menos talvez não tenha sofrido nessa hora, né, mas enfim, nunca é legal, né, cara, muito triste, outro talento aí também, e o Dusty Hill, né, cara, com 72 anos aí, cara, e aparentemente morreu de causas naturais, a esposa dele havia apostado que ele estava conversando com ela, eles acordaram, né, tomaram café da manhã, estava conversando com ela, e do nada ele capotou em cima dela, assim, infelizmente, deve ter tido um mau súbito, e mais um que nos deixou aí, né, cara, infelizmente, um grande, um monstro da música, o Dusty Hill, baixista, também fazia uns vocais aí, alguns vocais do ZZ Top, né, grande banda aí, maravilhosa, enfim. Bom, vamos fechar então esse bloco aí, fazendo uma homenagem a esses caras, na verdade, dá pra rolar um trechinho de uma música só, e eu escolhi então aí, né, o Mike Roy pra representar os três aí, com o trecho de Fake Healer, no Metal Church, ao vivo no festival Bloodstock de 2019, beleza? Conferem aí então. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Children of Madness de 1987. Eles ganharão versões nacionais remasterizadas, bônus e capas especiais com verniz localizado. Ou seja, é um trabalho que vocês já estão acostumados do pessoal da Classic Metal, que eles já fazem com maestria. É um puta trabalho caprichado, muito bacana. Então, esse não vai ser diferente. Já a banda da New Wave of British Heavy Metal Elixir terá o lendário The Son of Odin, de 1986, em edição especial, com pôster e slipcase. Além disso, terá bônus raros e inéditas, no caso, que serão divulgadas em breve. A revelação do Heavy Metal tradicional nacional fica a carga da banda paulistana, né, cara? O paulista é o Ryder, com o álbum Midnight Line, que será lançado oficialmente pela gravadora. Beleza? Bom, eu falei paulistana aqui, eu não sei se os caras são daquela cidade de São Paulo, de qualquer forma, é paulista. Os lançamentos do Poudianos Battlezone e o Ryder estão previstos para o dia 15 de agosto, tá? 15 de agosto chega nas lojas e também no site da Classic Metal, que é o www.classicmetal.com.br. E o Elixir está marcado para o final do mês, beleza? Mas, até o final de agosto saiu tudo isso aí, material sensacional, estou bem ansioso aí, espero que eles nos enviem para a gente estar mostrando para vocês aqui. E como eu disse, é um material de muita qualidade, feito pela galera da Classic Metal, o Denis e a Patrícia. Um grande abraço para eles aí, que, né, meu, estão sempre fazendo muito pelo metal, muito, muito, muito mesmo. Cara, valorizem essa galera, mano, porque eles estão fazendo muito pelo metal, cara, e sem clichês, muito foda, parabéns mesmo. Bom, como eu disse, mais informações, então, vocês podem procurar, então, aí no site da Classic Metal, que é o www.classicmetal.com.br. Beleza, galera? E se liga, então, aí no trechinho, então, do Battlezone do Poudiano, né, cara, com o trecho de Welcome to the Battlezone. Inclusive, com o Sid Falck na bateria, né, cara, o grande baterista que foi do Overkill também, um baterista que eu amo, cara. Eu acho sensacional esse cara, tive contato com ele há um tempo atrás, entrevistei ele para o site que eu fazia parte, o Harding Heavy, o grande Sid Falck. Então, vamos lá, de Battlezone, com o trechinho de Welcome to the Battlezone. E aí Próximo dia É isso aí, galera. Esse então foi um trechinho de Battlezone Poudiano com Welcome to the Battlezone que, como eu disse, tem o baterista Sid Falck e, meu, fiquem ligados aí no Classic Metal, classicmetal.com.br, que vai ter esses discos aí logo mais aí, como eu já anunciei no bloco passado aí. E é material de primeira, é muito filé, cara, muito mesmo. Bom, agora chegou a hora de a gente trocar ideia com Alcides Burn, né, cara? O grande artista aí que fez capa pra meio mundo aí, tem feito muitas capas, muita coisa legal mesmo, vocês vão poder conferir aí na entrevista. E lembrando que terminou a entrevista, esse bate-papo, vai lá, procura o material do cara, segue nas redes, você que tem banda, que tá afim de, né, seu material seja feito por um cara, um grande artista, esse é o cara, esse é um dos grandes nomes aqui do Brasil, Alcides Burn, e corre lá na Burn Artworks, que vocês vão curtir bastante, beleza? galera? Então, vamos conferir como foi esse papo aí com o grande Alcides aí, falou? Vamos lá, Alcides Burn no Rockhead. É isso aí, galera, conforme anunciado aqui no Rockhead, então, tô batendo um papo com meu camarada aqui, o grande Alcides Burn da Burn Artworks, um dos maiores aí, um dos melhores da atualidade aí nesse trabalho, tipo de trabalho sensacional, faz capas, camisetas e tudo mais pras bandas aí. E aí, Alcides, beleza, mano? Beleza, Luciano? Tudo certo aí, cara? Porra, tô com certeza, cara. Obrigado aí pelo teu convite aí. Imagina, cara, tamo devendo isso pra você faz tempo já, um cara que faz um puta corre na cena aí, tá fazendo trabalho pra muita gente legal de destaque aí, e aí não poderia ficar de fora do Rockhead, cara, tem que aparecer aqui, mano, todo mundo legal a gente traz pra cá. Massa, massa. Não que o Rockhead seja foda, mas a gente quer ter gente foda aqui. Tá bom, o Rockhead é foda, valeu mesmo, mano. Pô, eu queria que você começasse falando, cara, assim, pra quem não conhece, né, cara, de como você começou com essa coisa do desenho, ainda menino, imagino eu, com heróis e tudo mais, como é que foi, mano? Cara, é... eu sempre gosto de contar essa história, né, eu acho que como a maioria dos artistas, né, velho, eu sempre tive que desenhar muito, entendeu? Sempre desenhei, velho, caderno de escola meu, caderno era todo riscado, e eu sempre curti muito filme, cara, filme de terror, saca, velho, filme de monstro, de gossauro, essas coisas, né, então, é... a minha introdução no desenho em si foi dessa forma, né, assim, eu sempre gostei e... por conta de filme, né. Já no metal, cara, foi em meados dos anos 90, é... com a galera lá do bairro onde eu morava lá, né, do Janga, então a gente começou a escutar som junto e tal, e aí eu comecei a fazer uns desenhos pra umas capinhas das... das demos, das bandas lá, e... depois... quando... teve uma época que meu tio me deu um computador de presente, saca, velho? E aí foi quando eu comecei realmente a me profissionalizar mesmo, né, velho, assim, é... eu acho que a minha... quando eu pirei, mesmo assim, no metal pra fazer arte, foi quando eu vi a capa do Iron Maiden lá, o Eddie, né, velho, que eu... caralho, eu... quero fazer isso, né, e aí eu ficava desenhando o Eddie no... 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 no caderno, em papel, e aí pronto, velho, comecei, né, com... fazer umas capas pra umas bandas daqui, né, o The Composite God foi a primeira banda que eu... assim, que eu fiz, tive uma capa lançada em CD na época, foi a capa do The Last Prayer, né, e depois em Festa de Blood daqui, aí já começou a pintar umas... umas bandas de fora, tipo de São Paulo, o Queiron, né, depois o... Desgraciante Terra, o de Belém, e aí eu comecei a... a criar as artes, né, cara, comecei a fazer. E isso por volta de que ano, mais ou menos, assim, começou pra valer mesmo? Anos 90, 94, 95, por aí. Caramba, e das bandas que você fazia as primeiras demos, assim, as capinhas e tal, você lembra qual foi a primeira banda que você falou, meu, vou começar a fazer isso? Putz, velho, teve uma banda dos amigos meus aqui chamada Sobreviventes, uma banda de Hardcore. Caramba. Saca, velho? Aí depois eu... teve uma banda, tinha uma banda chamada Subnarcose também, que depois eu até entrei na banda, né, como vou fazer. E aí eu comecei, eu fiz umas... artes pra essas bandas, né, foram as primeiras bandas que eu criei mesmo, assim. Aí depois veio em Festa de Blood, que eu fiz uma demo, né, e tal. E o Decompositor foi, como eu falei, foi a primeira capa profissional mesmo, assim, que saiu em CD e tal, né, foi o meu primeiro trabalho, né. Porra, legal, mano. E você começou a trabalhar com isso, assim, pra valer desde essa época ou não? Você teve outros empregos e ia fazendo como hobby, assim, até se firmar? Então, eu sempre tive, assim, meio que como hobby, mas aí começou a se tornar uma coisa mais séria, né, porque eu sempre fui publicitário, né, eu trabalhava em agência, eu trabalhei em agência, sei lá, quase 20 anos, cara. Caramba! Que pra mim também foi muito bom, assim, porque eu sempre trabalhei com vários diretores de artes excelentes, saca, velho? Assim, uma galera muito boa que me dava muito toque de diagramação, de estética, essas coisas. Então, eu aprendi muita coisa em agência e trabalhei muito tempo como arte finalista também, então, essa parada de já mandar o arquivo certinho pra fábrica, isso facilitou bastante que eu aprendi todo esse processo também, né, porque eu faço tudo, né, cara, eu faço a capa, faço o encarte, já mando o arquivo pronto pra fábrica, mas aí foi se tornando uma coisa mais séria, mais séria, né, até que realmente, assim, pô, nem faz muito tempo, mas, tipo, vamos dizer que vai fazer dois anos que agora eu só trabalho realmente com metal, né, mas sempre trabalhei, cara, sempre trabalhei, né. Pô, isso é muito legal, né, eu ouvi você falando, pô, eu trabalho com metal agora, é o meu principal, isso é muito legal, né, cara, tipo, incentiva muita gente que de repente, claro, tem um monte de paraquedistas que aparecem, né, você tá ligado, durante todos esses anos, já apareceu um monte, já foi, já voltou, já desapareceu, sumiu, mas o cara que realmente tem vontade, tem talento, é legal ouvir isso aí, cara, pô, tem muita gente que pensa, ah, não dá dinheiro trabalhar com metal, claro que dá, mano, você fez um negócio honesto, trabalhar direitinho, se destacar, assim, pelo seu trampo, vai, cara, não é para paraquedista, não tem como. E fala uma coisa, você falou do Ed aí e tal, claro, o Ed é sempre uma referência para nós aí, das antigas e tal, mas qual é o seu estilo, assim, preferido, assim, que você falou, pô, eu quero meio que, você começou meio que, não seguindo, mas te influenciou, assim, desses caras que fazem capas, dessa galera do metal? Cara, o Derek Higgs, foi um cara que influenciou, o Andreas Marshall também, cara, putz, aquelas capas que o cara fazia do Black and Bar, do Obituary, velho, eu pirava a saca, velho. Tinha o Réptica também, né, velho, capas clássicas, o S. Ben Scott também, um cara que fez muita capa foda, tem vários artistas, né, velho, e depois, mais para frente, assim, tem o Seth, que é o Seth Zero, do Seth Flash, né, que o cara faz umas capas foda, o Dave McKean também, né, criou umas capas, que já vai mais para a parte de, de manipulação de imagens, né, e tal, essa parada mais pintura, né, tem muito cara bom, velho, muito cara bom, que decona aí nessas artes aí, né, velho. E deixa eu falar, cara, assim, você é um desenhista também, antes de tudo, né, antes de você virar esse cara hoje que faz essa parte gráfica toda, você também começou com desenho, ok. Você faz capas, por exemplo, o que ele gostaria de fosse uma pintura ou não, só esquema digital mesmo, manipulação, assim e tal. várias vezes eu misturo, tipo, eu fiz uma capa agora para uma banda da Itália, chamada Reapter, uma banda muito boa, que eu misturei, né, eu fiz umas partes com manipulação, mas praticamente, vamos dizer que, 80% do cenário foi pintado, velho, foi desenhado, né, então, assim, eu pintei, né, teve uma arte que eu fiz para uma banda lá, de Campina Grande, chamada Demonize Edition, que foi toda desenhada, toda pintura digital mesmo e tal. Eu gosto de misturar os dois, né, porque, na verdade, o processo de manipulação de imagem, ele acaba sendo mais rápido, né, mas nem sempre, encontra tudo que você precisa, né, e depois você vai misturando, então, certas coisas, desenho mesmo, eu gosto de desenhar, entendeu? Eu gosto de fazer um elemento ou outro que não existe, eu vou lá e desenho. Pô, bacana, mano, e, assim, uma coisa que eu até comentei, uma vez que comentei uma coisa sua, uma arte sua, e depois falei com você, pelo WhatsApp, e comentei até no Rockhead. Uma coisa que a gente vê diferente no seu trampo, cara, é isso aí mesmo, essa coisa do, você tem o seu estilo, você não ficou nessa coisa de, porque a maioria desses pessoal de agora, tirando você, o Vasco, assim, tal, é uma galera que só faz manipulação, e as capas todas se parecem, parecem muito, uma com a outra, aquela coisa mais escura, sem vida, e o cara que faz a capa, que desenha, o cara que é desenhista mesmo, assim, o negócio tem vida, você olha assim, você fala, putz, legal, assim, mas você fica viajando, imagina igual a gente fazia nos anos 80, com aquelas capas antigas, né, então assim, acho que isso aí é legal, o puta destaque do seu trabalho é isso aí, cara, você ter essa visão do cara que desenha também, não só vai lá e, ah, joga lá, bota assim, faz virar um demônio essa mulher aqui, não, isso não, legal isso aí, né, cara? É, eu fiz um curso, cara, com o Rafael Tavares, que é outro grande artista aí, ele se fonda pra caralho, ele quando lançou aquele, foi ano passado que ele começou a fazer uns cursos de pintura digital, de terror, né, aí eu fiz lá o curso com ele, porque, pô, eu acho que, caralho, é muito bom você trocar uma ideia com outro artista, saca assim, aprender a técnica, né, que ele usa, ele ensinou muito, então eu peguei muita dica legal com ele, assim, inclusive de pintura digital, né, então, foi bem legal pra mim esse curso que eu fiz com ele também, né. Pô, cara, legal, legal mesmo, e, assim, eu entrei no seu site pra dar uma olhada lá, cara, não é só capa, tem camisetas, tem postres, tem um monte de coisa, você tem uma ideia, mais ou menos, de quantas bandas você já trabalhou até hoje? Putz, não, velho. Que legal, né, é legal chegar nesse ponto e falar, puta, nem lembro de tanta coisa. É, muita coisa, cara, porque, assim, além de muita capa que eu faço, né, que ultimamente eu tenho feito muita capa, eu também tenho trabalhado muito em layouts, né, layouts de CD, então chega muito, pronto, a Metal Helix, ela tá lançando, é lançando os CDs do Wizards, né, daí de São Paulo, e, putz, os caras não tem mais os arquivos, velho. Caramba. É, aí eu tive, eu tenho que tá re-diagramando tudo novamente, né, dando uma cara nova, as capas mesmo, a capa, o que você vê que vai ser lançado é o Sound of Life, eu refiz a capa de uma forma, né, nova, né, eu mantive a original dentro do Encarco, mas o Sleep Case, eu, eu, eu dei uma recriada na capa, né, mudei um pouco o visual, né, então, assim, eu faço muita coisa de layout também, né, de, que chega pra mim em outras bandas, e tem que, tem que adaptar pra um Sleep Case, tem que fazer uma coisa diferente, então, velho, eu perdi as contas, assim, de coisa que eu fiz já, velho. Que foda. E essa capa do Wizards Day que você falou, a original é o Christian criança, Christian bebê, não é? É, eu mantive ele, eu mudei o cenário, né, assim, porque, é, eu, na verdade, recriei o cenário de uma outra forma, entendeu? Mas a capa original com o Christian tá lá, dentro do Encarco, né, a gente manteve porque, pô, todo funk gosta que você mude a capa, né, velho? Sim, sim. Então, foi uma coisa que eu tinha falado até com o cara do selo mesmo, disse, brother, vamos fazer, mas, vamos manter a capa original desses relançamentos dentro do Encarco, feito foi o The Kingdom também, né, o The Kingdom não mexia em nada, tá ligado assim, o cara tinha um arquivo lá, um arquivo que funcionava, eu só mudei a regramação do Encarco, né, o Black Knight eu já tinha feito, foi eu que tinha feito a capa, aí eu reviso ela de novo, deu uma melhorada, mas os próximos que vão vir aí, eu tô mexendo, né, tô mexendo em tudo, mas tô mantendo a capa original dentro do Encarco, entendeu? Uhum, pô, bacana, e, bom, como todo cara que curte o metal, você é fã de várias bandas também, aí, vejo sempre você também comentando os discos, aquela coisa toda, qual foi a banda que você trabalhou, assim, que você falou, puta, essa banda eu sou fã pra caramba, você tremeu, assim, você falou, nossa, você até arrepiou. Puta, cara, eu acho que nacional, pra mim, assim, ter feito arte pro Red Hunter, que é uma banda que eu gosto muito, velho, pirei, e ficou foda aquela capa, hein, mano? O God's Spirit and Cancer, pra mim, foi um trabalho bem importante, né, uma outra banda que eu pudei pra caralho, de fazer, assim, duas agora, foi o Never Kale, caralho, eu sempre, uma amizade massa, assim, com o Edu e tal, e eu sempre quis fazer uma arte, com o Never Kale, né, velho, eu fiz toda a parte gráfica do Nick Toffa, é, filha lá, né, e o, e a Goz agora, né, velho? Porra. Também que eu fiz todo o layout, fiz capa pra ET, fiz um moletom agora há pouco, então, foram trabalhos bem importantes, assim, né, velho? E gringa, velho, eu acho que o lock-up, eu sou muito fã, fazer aquele, o que ia ser só o posto, é da tur, e depois se tornou um merchandise oficial, tá ligado? Foi uma coisa foda, assim, pra mim. Pô, é muito louco isso, cara. O Headhunter, você fez também o último também, que é essa compilação de covers, né? Vai ser eu também, né, cara? Animal também, essa capa. Foi. Eu sempre trabalhei com o Headhunter, do, 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 lançamento do, do, eu sempre fiz os layouts e tal, né? Só que aí, nesse, nessa compilação, o cara do selo lá, o Duda, chegou e fez, velho, velho, você passa a capa, aí, porra, vamos fazer de novo, vamos fazer outra capa do Headhunter, também gostei muito dessa capa, cara. Reperto, pra caralho, essa capa aí, velho. Muito legal mesmo, cara. E quando você faz pra esse pessoal, assim, a maioria senta e troca uma ideia e fala, gostaria que você fizesse mais ou menos assim e chega e dá a ideia ou você apresenta para os caras? Como funciona? É, a maioria das vezes eu crio por conta própria em cima de uma letra ou então de um título do disco, esse aí eu cheguei a trocar uma ideia com o Biles mais ou menos, né, assim ele tinha uma ideia aí eu já tinha outra ideia entendeu? Só que aí depois eu sentei vou fazer isso aqui, velho, aí quando eu mandei ele aprovou de primeira, velho Pô, legal, cara tem banda que dá muito trabalho que você vai lá, monta um negócio, muda tudo tem muita banda que dá trabalho que você aí? Cara, pouca teve umas duas bandas, assim três que os caras assim eu fazia a arte e mandava o cara, pô, tá massa só muito isso aqui, aí a gente vai mudar daqui a pouco tá massa, muito isso aqui aí de repente no terceiro o cara rapaz, eu não gostei não, eu digo, peraí, velho aí aí você me quebra, né, brother? Pô, é foda mesmo é, você conversando, cara se entende, tá, tranquilo eu nunca tive maiores problemas com esse tipo de coisa, não sempre fui muito tranquilo com as bandas e fala uma coisa bandas de todos os estilos assim, dentro do metade fizeram contigo tem algum tipo de banda que você não fala não, isso eu não faço você não mexe com isso tem essas coisas ou não? Cara eu já fiz até capa de cantor de brega, velho você tem ideia assim um trabalho de um amigo meu o cara, pô, passa aí vamos fazer, né, velho vamos fazer porque é brother e tal mas assim, lógico que eu não vou assinar lá, né e tal mas, é velho, eu não faço tudo, não não faço tudo, não, velho banda de de white metal mesmo, eu não faço não faz? não faço respeito a galera lá deixa eles fazerem o som deles mas, eu não faço, velho sacou? pô, a gente conversou com o Vasco na época das lives do ano passado e ele falou isso aí, cara falou assim, falou de gol ah, mano, não faço não, cara banda Nase também, velho é, Nase é foda, né, mano banda com essa e a Nase aí, eu nem tô fora, velho é, isso aí é realmente complicado, né porque você associa seu nome a um mas, às vezes, você é tipo não, é só uma arte, beleza às vezes a arte não é nada mas, se a banda é, mano associa sua nome fica meio chato, né meio passado tem muito disso e, fala uma coisa, cara você também tem banda, né, mano você já teve outras você teve outras bandas você tem uma banda agora é isso? cara, eu tive várias bandas, né eu tive uma banda que eu passei 10 anos que foi o Inner Demon's Rise foi uma banda que eu foi a que eu passei mais tempo, né mas eu já tive outras bandas antes e tal só que, meu irmão eu meio que ou eu me dedico à arte ou à banda, velho eu não consigo eu realmente não consigo segurar a onda das duas até porque eu também trabalho em show entendeu? quando tem show então tem muito show às vezes eu vou trabalhar então é uma rotina muito corrida, né o Marcelo consegue, né eu não fiz dum, pátria fazer arte eu não consigo, tá, cara? aí agora eu tô com um projeto, né só tô com um projeto vai, grava ali solta as músicas tá gravando um CD agora que é o Vermes que é uma banda que tem eu o Claudio Slayer que é baixista do Exposio Hate que tocou no setembro negro, né o último lá o Davi que é do Krenak lá de Fortaleza tem outros, vários projetos Decomposing outras bandas e o Johnny que era baterista do de Fire do Festival de Blood, né excelente baterista a gente ele fez oito músicas lá, o Davi eu tô terminando de escrever as letras e gravando, né já tem umas quatro gravadas aí mas a gente vai soltar um CD esse ano ainda, cara esse ano no começo do ano tem um CD pronto aí pô, cara aí não precisa nem perguntar se a arte grava vai ser sua, né esse disco esses caras dão sorte, mano esses caras dão sorte quando montam a banda com um cara assim porque pô o cara já faz a capa que nem os caras que tocam o Vasco o cara já faz a capa já faz todos os layouts de tudo é backdrop não precisa de fazer né é os caras são sortudos é, exatamente porra, mano e fala uma coisa, cara com essa coisa da pandemia aí, seu trampo você aumentou muito seu trabalho, cara essa coisa das bandas procurando porque assim muita gente lançando coisa, né cara porque se por um lado não temos shows temos muitos lançamentos e coisas muito legais parece que o pessoal teve tempo de chegar e vamos compor um negócio legal vamos trabalhar em cima como é que tá? é, cara no começo lá no começo da pandemia mesmo, né foi exatamente quando eu realmente comecei a focar nessa parada mais séria mesmo trabalhar, né pra mim mesmo e tal e eu confesso que eu até fiquei com medo caralho essa porra vai parar tudo, né velho mas não eu trabalhei muito velho trabalhei muito e fiz muita coisa legal continuo fazendo tenho muito trampo tô fazendo muito trampo saca, velho assim, tá bem a galera não parou não o metal assim isso é legal, né tem uma banda mesmo que eu tô trabalhando aqui com eles velho o Invisible Control e até te mandei né o vídeo lá putz eles começaram na pandemia entendeu três artes pra eles já fiz a capa do disco novo também e eles estão na ativa agora que tá direto produzindo coisa né vamos gravar o álbum agora vou até fazer o encarco e começar a fazer o encarco mas tem tá rolando muita coisa cara tá rolando muita coisa isso é legal porra, bacana mano e assim banda de fora tem alguma que você tá trabalhando no momento tem coisa que você vai entregar banda de fora tem tem essa da Itália que eu te falei né que é o Reapter o ano passado eu fiz o o Bark né que é muito legal essa banda cara muito legal você me mostrou banda sensacional entrevistamos o Martin aqui eu conhecia ele mas eu não sabia da banda dele acho legal pra caramba maior sonho puta arte foda você fez tanto pra single quanto pra capa né cara é e eu criei agora também uma uma banda americana velho que os caras começaram agora né eu criei o logo deles e o e a capa é no talent rex uma banda nova que vai surgir aí porra legal e é e banda gringa por enquanto né isso aí porra legal mano e fala uma coisa você também tem envolvimento com o esquema do do Abriu Pro Rock né você faz uns trampos também né pro Abriu Pro Rock o Abriu Pro Rock já vai fazer seis anos que eu tô envolvido com o Abriu Pro Rock cara é começou na verdade com um show que teve aqui do Cannibal Corpse Testamento e eu sempre trabalhei com produção com outro produtor daqui o João da Blackout e aí o Paulo André me chamou né que é o o dono do Abril lá ele me chamou pra trabalhar nesse Testamento de Cannibal Corpse e aí ele disse ó cara eu quero estender esse convite aí pra você também pra entrar no Abril né e aí eu comecei a fazer o Abril na verdade as artes né as artes tinham né porque todo ano ele escolhe um um artista e aí eu tenho que adaptar tudo outdoor cartaz essas coisas né toda a parte gráfica e aí depois ele me convidou pra curadoria do Abriu Pro Rock também e aí eu fiquei fazendo a curadoria com ele e depois quando eu vi já tava no meio da produção ouvindo na correria na loucura velho porque velho a semana a semana do Abril Pro Rock tipo o festival são dois dias mas a semana velho eu não durmo imagina você fica acelerado ansioso eu tenho uma ansiedade assim quando tá perto de alguma coisa eu não consigo dormir cara é foda é complicado imagina mas o negócio é grande no final é muito legal saca velho e você pô você trazer as bandas que você curte pra caramba você é fã né velho porra não me fale cara e assim é um negócio lendário né cara tem tradição pra caramba aí no Nordeste né cara é muito foda o ano que vem o ano que vem o Abriu Pro Rock vai fazer 30 anos velho caralho 2023 é 30 anos e Abriu Pro Rock caramba mano e pra 2022 porque assim tivemos um 2020 2021 cagado né sem shows e 2022 estão trabalhando já o que vai ser o Abriu Pro Rock então a gente tinha o 2020 que não rolou né tava lá tudo pronto né e inclusive vinha o The Side vinha até a nervosa antes de separarem elas verdade aí vinha o No Cap também e aí não rolou e aí a gente pegou né ficou naquela em 2021 a gente conseguiu a Leal de Blanc né mas era uma das regras do da 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 pra se fazer o festival online tinha que ser você focar mais nas bandas locais dos artistas da terra e tal né então pra 2022 cara assim a gente ainda não sabe né espero que tenha presencial mas o 2022 ele vai ser ele vai ser o line-up de 2020 que não tocou né as bandas o Taurus o Travelo o Inherence o Hateful Mother essas bandas todas elas são escaladas né a nervosa você acha que rola a nervosa você acha que rola a nervosa você acha que rola a nervosa eu acredito que não velho porque pelo que eu falei com a plica a agenda delas em abril tá meio comprometida já tem turnê mas aí elas devem fazer uma turnê pelo Brasil próximo ano e com certeza vai rolar aqui em Recife porra sensacional você falou da nervosa né cara que era uma banda que tava pra tocar e acabou tendo essa ruptura entre a banda rachou a banda o que que você é um cara um cara da cena um cara que além de ter banda de fazer arte você também produz também trabalha com shows o que você achou dessa separação da nervosa no sentido assim das duas bandas eu achei que foi super benéfico porque tem duas bandas foda agora né é cara é aquela história né velho quando não dá mais é melhor você separar mesmo e cada um pro seu lado né cada um faz o seu foi uma separação pelo que eu entendi muito de boa não teve treta né velho porque o que a gente vai ver hoje velho ó você quer ter repercussão na internet é briguinha de banda bicho exato exato tá ligado ninguém fala porra velho a banda quando sai um abuso canal faz meu irmão que legal agora quando a banda tal brigou com a não sei quem meu irmão aí bomba bicho compartilhamentos é é horrível isso mas assim que legal que tem duas bandas como você falou agora duas bandas não duas não surgiu uma banda nova né e a outra se reconstruiu uma puta formação legal pra caralho sim achei legal como eu disse sendo de boa cada um pro seu lado vivam suas vidas façam seus trabalhos e é bom pra gente pros fãs né velho com certeza eu achei legal pra caramba os dois discos eu não tô puxando pro lado de nenhuma realmente os dois discos estão sensacionais e não é média é só ouvir tá aí pra quem quiser ouvir nas plataformas hoje em dia tá fácil essa coisa que você falou aí cara do pessoal compartilhar besteira gostar de encrenca realmente cara tá difícil ninguém valoriza a arte de ninguém ninguém vai lá porque meu essa banda é legal pra caramba vamos divulgar essa banda o cara faz uns puta trabalho legal vamos divulgar o trabalho não o pessoal gosta de treta eu vejo um a gente não gosta de citar nomes aqui no Hackad pra não ficar também igual essa galera entrando nesse jogo mas eu vejo uma galera criando umas coisas aí no YouTube aí que fica jogando banda contra banda fica botando uns caras enrascados aí vai lá destaca o que ele falou e deixa só aquilo que ele falou e bota num às vezes vem a mesma coisa tão pesada eles deixam num tom que parece que é uma treta e o cara falando mal de outra banda chato isso né cara devia acabar isso aí e a galera começar a fazer uma coisa mais pra exaltar o metal as bandas a arte dos outros né cara é eu costumo eu costumo falar muito que a internet ela é um mal necessário né velho pois é porque ela veio pra ajudar mas ao mesmo tempo é um negócio se pambar né bicho todo mundo todo mundo fala o que quer todo mundo é é alguma coisa né sim mas assim essa galera que eu acho que gosta dessas tretas aí é a galera que também não vai pra show não compra é uma galera que tá ali pra perturbar né velho não dura muito né cara a verdade é essa não dura muito é o nosso podcast aqui é humilde cara assim né mas a gente tenta pelo menos trazer uma galera pra falar dos seus trabalhos do que vocês estão fazendo seja a banda seja artista o seu caso né você veio como artista não como sua banda por enquanto mas a gente tenta fazer isso cara tenta exaltar música trabalhos legais né coisas assim produzir né isso produzir conteúdo né velho somar não diminuir né cara somar somar pô legal mesmo produzir conteúdo não produzir treta sim exatamente exatamente pois espero que 2022 role cara role com certeza abriu pro rock que meu não é possível essa vacina aí todo mundo tomando vacina espero que todos tomem realmente né e meu não é possível o mundo não pode parar o ano que vem eu acredito que vai voltar tudo aí vão começar os shows as torneiras tem né cara senão também vai morrer todo mundo se for assim morrer de loucura de depressão porque não dá né cara é é exatamente tem que rolar abriu pro rock tem que rolar setembro negro tem que rolar uma agenda um feste tem que rolar tudo o que é show tem um amigo meu aqui velho do estúdio aqui do Darkside Diego que é o vocalista do Miss Fire do Infantry Blood ele tem um estúdio e ele tem um espaço dentro do estúdio que ele fazia show tá parado cara tá tudo parado e assim o ensaio diminuiu ele faz gravação também mas o que o que movimentava muito o estúdio dele era os shows porque é um espaço underground então meu irmão praticamente toda semana tinha alguma coisa lá rolando entendeu você você tem que dar um rolé pra tomar uma uma cerveja alguma coisa eita pô vamos Darkside que tá rolando show lá você ia e tava rolando alguma coisa se não tava rolando tava rolando telão com música rolando então parou tudo parou o mundo complicado né cara e assim você vê não é uma coisa só Brasil é o mundo inteiro obviamente inclusive recentemente faleceu o guitarrista aliás o vocalista do Metal Church o Mike Howey né cara foi muito triste o baixista do top né é então eu não sei exatamente o lance do baixista parece que ele tava com problema de saúde ele até pediu pra banda continuar sem ele já tinha meio que acordado isso ele tava com problema de saúde ok agora o Mike Howey cara o foda é que a galera tá especulando e não dizem que os policiais constataram que ele tava com o pescoço se enforcou vamos dizer assim e depois a banda meio que assumiu falou cara o cara tava passando por problemas de depressão né obviamente e não conseguiu o tratamento adequado e aí você pensa pô mas o que que levou ele a isso tudo o cara tá sem show há 500 milhões de anos o Metal Church não é uma banda que dá um puta dinheiro né é um do Antrax pra cima pelo contrário é pra baixo no sentido de de cachê aquela coisa toda então você fala pô olha como tá o mundo cara o cara não desce aí entrou numa depressão fodida não encontrou meios de sair né cara foi lá e se matou assim igual a ele tido um monte no mundo né cara eu tenho um psicólogo que ele me fala que tá fazendo especialização em no mestrado dele tá fazendo especialização em tendências suicidas né assim comportamento suicida ele falou cara não é divulgado não pode ficar divulgando até não é legal mas triplicou os números por causa da pandemia foda né cara é sim teve conhecido meu aqui que perdeu amigos assim dessa forma velho suicida muito triste é triste é triste cara é triste muito triste não foi só pra escura porque você fica dentro de casa né cara você não sai você tinha uma rotina que ela foi quebrada brutalmente assim né sem perspectivas exatamente tipo não foi assim ó galera vamos ficar um mês dentro de casa e depois volta foi um negócio que foi parado ficou parando 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 e você aí doidando dentro de casa eu mesmo tive umas crises de ansiedade aqui eu preciso sair dar um rolê vou andar vou fazer alguma coisa aí porque senão ainda dava eu perdi até a mãe por causa disso cara foda né não é fácil mano não é fácil mas enfim estamos aí nessa torcida que tudo volte né cara mais rápido possível porque não dá já foram praticamente dois anos até o ano que vem são dois anos aí parados né cara dois anos exatamente dois anos e Alcides fala uma coisa é então Alcides fala uma coisa mano quem quiser então aí tipo bandas aí que estão ouvindo tem muita banda que escuta a gente que manda material que comenta banda que quiser desenvolver uma arte contigo aí como é que faz cara cara tem minhas redes sociais aí que é o Alcides Burney lá no Instagram né e tem o site o www.burneartworks.com meu e-mail Alcidesburney arroba gmail.com eu respondo assim que eu puder tô sempre ligado online e eu tô eu respondo direto é só me procurar nessas redes sociais aí Facebook também Facebook eu tô usando pouco agora entendeu mas o Instagram e o site mesmo que tem um cadastrozinho lá que você consegue pedir orçamento lá e tal por aí a gente vai se falando porra cara bacana legal pra caramba então a galera que tiver interessada pode ir lá conferir o trabalho do cara entra no site confere e já faz um contato aí porque realmente você faz umas coisas muito foda imagino que logo logo você vai estar com uma agenda aí super concorrida então aproveitem que o menino aí tá ficando famoso tá aparecendo bastante trabalho cara bastante trabalho assim até de pegar mais coisa de vídeo também né que eu também comecei a fazer lírica de vídeo mas eu tô pegando menos por conta das capas né velho assim porque o vídeo é uma coisa que demora bastante né velho é uma coisa que demanda muito tempo sim sim você se sincronizar é então eu eu tenho muita coisa de de capa de layout muita coisa se eu parar pra fazer vídeo aí meu irmão entendeu para tudo ó aí setembro de 2022 você vai estar aqui no setembro negro né porque a gente sempre tá se trombando agora no setembro negro né pô com certeza né cara se tiver eu tô aí um total com certeza ó já não agenda nada pessoal setembro de 2022 não dá o cara vai estar aqui você três dias é isso três dias três dias como na última edição né é porra sensacional bom assim no último dia você fica já tá morto ali né tentando sobreviver mas vale a pena cara é o puta festival velho você tá doido com certeza com certeza e pô eu sempre falo pro pessoal cara puta festival puta clima legal clima de amigos cara te encontro lá você troca a maior ideia você conheceu pessoalmente no anterior foi em 2018 depois em 2019 a gente tava lá tocando uma ideia que legal pra caramba e tá com uma familiar esse festival né cara tem uma familiar vai dar uma foda energia muito boa muito boa muito boa e bandas de todos os estilos o pessoal pode sair pode o pessoal pode sair tipo ele fez um esquema muito legal pelo menos no último o pessoal tinha uma pulseirinha queria dar um rolê e tal muito cansado sai dá um rolê depois volta na hora da sua banda preferida tem todo um serviço lá com os horários aquele cronograma muito legal né cara é muito organizado cara tipo assim pô o Edu ele trata trata bem de todas as bandas né cara do underground até a banda gringa tem o mesmo tratamento ali velho é todo mundo bem tratado no mesmo hotel com o mesmo cuidado né mesmo som é um negócio foda pra caralho isso aí velho sim não atrasa né cara não atrasa a equipe que tá no palco ali é monstra puta profissionalismo né velho tive o prazer também de fazer umas artes pro Edu aí sim pro membro negro foi legal pra caralho porra legal 2022 você também nas artes cara não acho que não velho acho que a arte eu não sei se ele vai aproveitar aqui ia ser do ano passado né velho é podia né eu faço eu faço os layouts pra ele né eu faço os cards faço os vídeos pra ele né sim pô bacana mano bom queria agradecer demais aí por você participar aqui do Rockhead cara fico muito feliz de tê-lo aqui você é um cara muito gente boa hein puta cara talentoso que eu tô sempre admirando o que você faz aí então te agradeço demais falar que as portas estão abertas aqui pra que você volte outras vezes que é muito legal trocar ideia contigo pô Luciano eu que agradeço aí velho brigadão mesmo tô feliz pra caramba tá participando aí do Rockhead valeu pelo convite demais aí e a gente vai se falando aí né velho precisando de mim aí tuas ordens e como você falou aí tomara que 2022 se encontre pessoalmente aí né com certeza demorou então então mais uma vez galera vamos lá comecei o seu trabalho do Alcides aí Alcides Burn que é muito legal Burn Artworks a gente vai colocar uns links também vai marcar o cara também nesse episódio aqui vocês vão tá vendo aí já é isso aí cara obrigado demais mano valeu mesmo valeu Luciano brigadão velho você está ouvindo Rockhead é isso aí galera então esse foi o papo com o grande Alcides Burn grande artista grande design um cara que faz capa pra uma galera e como eu disse né se vocês tem banda se você tem uma produtora e faz shows contrata lá o serviço da Burn Artworks do grande Alcides que vocês vão com certeza ficar muito feliz aí com o resultado beleza mais uma vez muito obrigado Alcides muito obrigado mesmo você é um cara gente boníssima espero te encontrar no setembro negro 2022 assim como tem sido nas últimas edições beleza valeu cara um grande abraço mesmo bom queria dar um toque pra vocês aí que estão rolando alguns relançamentos aí bem legais aí ligados ao pessoal do Tuata de Danã né um deles é o Kernuna com The Sin I Knew é um disco que foi lançado originalmente em 2013 conta com integrantes do Tuata de Danã né no caso do Bruno Maia o Edgar o Cartoon e o The Never Know né as bandas o Tuata, Cartoon e The Never Know são as bandas que formam o Kernuna e eles lançaram o seu único álbum né cara The Sin I Knew é um disco que que estava fora de catálogo agora dessa vez ele saiu em Digipec nesse formato especial né cara eles são o Kernuna é uma mistura excelente de folk e prog metal e no caso essa nova edição terá 20 páginas com músicas comentadas pelo Bruno e pelo Edgar fotos da época uma música inédita que é Down on the Road Ahead quatro sons remixados e a versão demo de Dreamer então assim muito bacana de Digipec Lindão e também o Tuata de Zanã com Tingarala Tingadum nome difícil sempre de falar né decorei aqui é na verdade o segundo disco dos caras né cara e está sendo uma edição de 20 anos desse clássico o Tingarala Tingadum e nesse segundo álbum dos caras né cara que até 2015 tinha vendido mais de 25 mil cópias totalmente independente né pela heavy metal rock que é o celular de americana e essa edição é comemorativa especial com a obra original remasterizado tem embalagem de digipec pôster texto sobre o disco e sobre a sua época né cara as músicas fotos inéditas as sessões de fotografia feitas pro disco um tema novo instrumental e uma nova versão de The Dance of the Little Ones é versões ao vivo né cara de sons desse disco e uma versão acústica de Battle Song cara com certeza um trabalho muito legal do metal nacional inclusive o Bruno Maia falou sobre esse trabalho também né abre aspas aí foi com esse disco que realmente nos encontramos como banda nossa identidade meio que foi forjada nessa época pois até então embora já usássemos instrumentos folclóricos como flautas e violinos e mesmo com fortes influências de metal épico power metal etc ainda estávamos inseridos num horizonte meio dark né mais dark e no Tinga como ele é chamado a gente extrapolou e quebrou essas porteiras inserimos muitas influências dos anos 60 e 70 coisas mais alegres muito de Beatles e um pouco de psicodelia mas sem soltar das raízes né cara daí virou algo único realmente e nesse disco temos sons que já são clássicos do folk metal como TAM Piganatã Fingerform The Dance of the Little Ones e muitos outros sons e viagens aí que fizeram desse álbum divisor de águas em nossa carreira dizer que ele foi lançado pela no caso assim vale sempre citar que ele foi lançado pela heavy metal rock não quer demais falar lá de americana em 2001 e também está sendo distribuído pelos caras beleza então assim dois lançamentos muito legais relançamentos nos formatos de jpec super caprichados que é o Kernuna com The Sim A New e o Tuatha de Danã com Tinga Lala Tinga Dung beleza bom vamos fechar esse bloco então aí com o trechinho de Dance of the Little Ones versão 2021 que está nesse relançamento de jpec tá bom confere aí então Tinga Lala Tinga 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 É isso aí, galera. Então esse foi o Twatter's Den Uncle, The Dance of the Little Ones 2021, versão muito legal que está nesse novo material dos caras, esse novo relançamento aí em DigiPack. Beleza? Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Rockhead. Agradecer demais aí você que ouviu, você que compartilhou, você que espalhou. Mais uma vez, muito obrigado ao grande Alcidesburn por abrilhantar o nosso episódio. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Obrigado é o Léo Boro. Valeu demais, Léo, por essa edição maravilhosa que você faz aí desde o primeiro episódio. E é isso aí, galera. Valeu, valeu demais. Eu tenho a agradecer a vocês todos aí. Muito obrigado. E esse aí, esse é o grande Rockhead. Sou Luciano Pantone e até mais. Você ouviu Rockhead, o podcast mais rock'n'roll da web. Rockhead.